Você está curtindo o programa Arte Brasil de hoje? Que bom, que bom! Porque agora você vai curtir mais ainda. Eu tenho aqui a companhia da Marielle Bete. Ela veio para dar um toque especial na nossa Páscoa. A Páscoa das crianças, mas até adulto gosta, né? Com certeza! E nós vamos usar o panabé para fazer essa caixinha com coelhinho. Isso! Devido ao grande sucesso, muitas pessoas pediram, ah, eu perdi o passo a passo. Então a gente está trazendo de volta a caixinha com o coelho. Então, para começar, a base de tudo, panabé. Vamos riscar do lado avesso, né? E aí vem a pergunta, como saber qual é o lado do avesso e qual é o lado do direito? Isso! O lado avesso tem um fiozinho grosso e dois fiozinhos finos, cobrindo por cima, fazendo a costura mesmo do panabé. Do lado direito, a gente vai ter só um fiozinho grosso e um fiozinho fino. Então eu sempre vou riscar aonde tiver o fiozinho grosso e os dois fiozinhos finos. Vou riscar o molde do rostinho e duas vezes o molde da patinha. E vou reservar. Para fazer a caixinha, eu já trouxe alguns passos recortados aqui. A base que eu fiz foi de mais ou menos 6 por 6, tá? Para ela ficar quadradinha. Mas eu quero uma caixa maior, posso recortar um tamanho maior também, não tem problema. O que eu vou fazer? Vou pegar do lado avesso dessa caixinha que eu recortei, desse fundo. Vou colar ela, passar a cola e vou colar o lado avesso com o lado avesso da outra folha de panabé. Por quê? Como essa caixinha vai ser presenteada, vai ser trabalhada com ela, então pode ser que ela fica meio molenguinha. Depois de tanto trabalhar com panabé, para não correr o risco da caixinha ficar meio desmontada, a gente faz ele duplo. Fica mais firminho. Isso. Só o fundo. Aqui eu já trouxe um passo seco, que tem que deixar ela secar bem para recortar o redor, tá? Fica mais fácil. Senão ela acaba mexendo e eu vou perder o meu quadrado. Vou pegar uma tira lateral de 4 centímetros, recortei e vou fazer a lateral da caixinha. Vai dar a volta toda. E ela está usando aqui, e é legal a gente fazer o comentário, é que nós estamos aqui mostrando para você o uso do panabé. E o panabé facilita muito a vida das pessoas. Já fizemos em vários formatos, mostramos aí que é possível modelar, mas também hoje aqui nós vamos usar planificado. Vamos usar o panabé reto. E se você quiser saber o que é o panabé, eu digo para você. O panabé é uma tela tecida com fibras naturais. Então ela permite você moldar qualquer forma, plana, tridimensional, forma esférica, inclusive. Os ovinhos de páscoa são possíveis de serem feitos com o panabé, tá certo? E o bordabé que nós vamos usar daqui a pouquinho, você vai ver uma faixa para bordar, disponível em três larguras diferentes, com lindo acabamento, com viscose, o lurex que dá esse brilho, esse charme nas bordas do bordabé. E tanto um quanto o outro, o panabé ou o bordabé, eles são utilizáveis em muitos artesanatos. Nós aqui vamos usar na caixinha, mas pode ser aplicado em muitas peças. E você vai ver aí que tem uma linha de produtos da FB do Brasil, que você pode usar em outros artesanatos. Portanto, faça o seguinte, entre no site, conheça as passamanarias, os cordões mágicos. É fbdobrasil.com.br. A letra F e a letra B do brasil.com.br. E se você quiser ligar, 0 operadora 47-3379-2122. 47 é o DDD, 3379-2122 é o telefone. Então, não tem desculpa. Ah, eu não tenho internet. Não tem problema. Ligue e obtenha aí todas as informações. E o legal agora é que a FB tem disponibilizado um curso para você que quer aprender a trabalhar com o panabé. E pode até dar aulas, porque é um curso certificado. E se você quiser participar, também pode ligar no mesmo telefone. Fala, olha, eu quero fazer o curso. Como é o curso da FB para usar o panabé e também o bordabé. É 0 operadora 47-3379-2122. E o site, vou repetir, fbdobrasil.com.br. Vale a pena, porque dá para você fazer muitos artesanatos. Esse produto da FB, estes produtos, né? Tem, inclusive, os de acabamento. Dá para usar em muitos artesanatos. Um pouquinho de criatividade, que eu sei que o brasileiro tem, a brasileira tem. Tem muito, né? Dá para fazer muita coisa. Então, aqui a gente fez a caixinha. Só eu queria mostrar para o pessoal de casa, que como o panabé é mais durinho, para fazer a caixinha quadrada é interessante eu marcar ele nas dobras. Então, aqui eu fui ao redor do meu molde da base e fui marcando. Eu marquei. Aí ele ficou bem certinho. Vou passar a cola aos pouquinhos nas laterais e vou colando ela. Aqui, o que eu recortei, tem um pouquinho de sobra. Recorto depois e finalizo uma parte com a outra. Como eu comentei, dá de fazer caixinhas maiores. Então, só tem que tomar cuidado para não fazer a emenda da caixinha no meio. Sempre que se for uma caixinha quadrada, faz nas laterais. Se precisar fazê-la muito grande, corta duas tiras de panabé, faz uma metade e depois faz a outra metade. Para ela ficar maior. Sempre fechando nos cantos, quando for caixa. Isso. Ok. Aqui eu tenho a caixinha montada, seca. Eu vou decorar ela, a minha base, com a pasta manaria. Vou começar por um cantinho, preferencialmente no cantinho que eu fiz a emenda da caixa. Aplico a cola e dou toda a volta na base. E depois em cima, para fazer o meu saquinho, eu trouxe um pedacinho de borda bé. Todo mundo diz, ah, mas o borda bé é só para bordar. Não. Dá de trabalhar outras coisas também. Dá de fazer decopagem, extensio, pintura. Ele aceita também. Então, vou fazer a mesma coisa. Começar no cantinho, aplicar um pouquinho de cola na volta e dar toda a volta. Para finalizar, eu vou sobrepor ele um pouquinho, para não desfiar. E como ele é mais molinho, se eu colocar ele ponta a ponta, ele vai acabar abrindo. Certo. Então, esse eu vou sobrepor um pouquinho. Também com a cola. Isso. Aqui eu trouxe já uma caixinha pronta, finalizada e com um lacinho já de fita de cetim. Até a ideia bacana usar a caixinha não só para lembrancinha de Páscoa. Ela sim, dá de usar para outros fins também. Eu vou até colocar uma ao lado da outra e você vê que essa tem o coelhinho. Essa não. Então, essa poderia ser lembrança de qualquer outro evento. Até um casamento com um bem casado ali dentro, né? Exato. Ou um batizado, ou o que você quiser. Então, está aí a ideia. E é muito legal você usar o panabé. Você viu que o borda abé já vem até com a viradinha, não tem nem o que fazer outro acabamento. E você pode fazer muitas peças. Porque todas essas peças que nós vamos sugerir aqui, você vai usar os produtos da FB do Brasil. Que, em parceria com a vitrine do artesanato, preparou esse kit de Páscoa. Que show! Olha, nesse kit vem as duas folhas do panabé branco, mais cinco folhas do panabé amarelo. E ainda três metros de borda abé amarelo, que é essa beiradinha aqui. Claro que tem outras cores, mas para esse kit a vitrine do artesanato preparou completo. Tem passamanaria amarela, sete metros, cinco metros de passamanaria branco e ainda seis metros de cordão mágico amarelo, para você fazer aí todo o acabamento. E com esse material que você está vendo aqui, você consegue fazer estas peças, tá certo? Aqui é só demonstração, essas peças não vão com você. Mas o kit vai completo com todos os produtos da FB. Esse kit está demais! Ligue agora 0800-380-2000. Ou então, para quem é da Grande São Paulo, 3382-2000. E não se esqueça, a qualquer horário, nossa loja virtual espera por você. Vitrinedoartesanato.com.br Charmoso coelhinho, charmosa caixinha. E temos aí uma opção muito legal para Páscoa e para qualquer época. Aqui, só para demonstrar para o pessoal de casa como eu fiz a decoração da nossa caixinha, eu pintei as orelhinhas, recortei o molde e pintei as orelhinhas com tinta para tecido e fiz os dentinhos também pintados. Não precisa fazer ele retinho na ponta, porque depois eu vou esconder com as bochechinhas. Passei o cordão mágico em toda a volta, terminando. E aí, para fazer a repartição dos dentinhos, eu só coloquei um pedacinho. Terminei ela aqui atrás. Como isso vai ficar fixado na caixinha, vai esconder. Quer dizer, não tem perigo nem de desfiar e nem de soltar nada, porque vai ficar preso na caixinha. Para as bochechinhas, eu só fiz uma bolinha de algodão. Então, amarrei ela no meio com o cordão mágico também. Vou fixar. Aqui eu coloquei olhinhos articulados, mas quem tem habilidades manuais, faça uns olhinhos pintados com caneta para tecido. Aceita também, porque afinal o panabé é um tecido. Coloquei, decorei, fiz os cílios, decorei o nosso coelho. Agora, para montar, com a caixinha pronta, vou só aplicar um pouquinho de cola na caixinha. Colo as duas patinhas e depois eu sobreponho o coelhinho. Olha que charme, gente! E agora aqui eu sobreponho o coelhinho, depois de bem seco. Aí eu posso ajustar, se eu quero as perninhas, os pezinhos do coelho mais abertos, ou se eu quero mais juntinhos. Olha, eu vou até, se você me permite, mostrar aqui, porque eu achei interessante, porque você, com uma fitinha da mesma cor do panabé, você deu esse acabamento. E aqui dentro você coloca os ovinhos, né? Aqui, olha. Aqui, ó. Os ovinhos do jeito que você quiser. Pois, amarrou. Que criança que não vai gostar disso? Fala a verdade. Charmoso demais. Marielle, eu quero agradecer a tua participação comigo aqui hoje, dando essas dicas, né? Porque o pessoal realmente curtiu e nós trouxemos o panabé com essa caixinha de coelhinho. Uma beijoca e até o nosso próximo panabé. Até! E você continue sempre ligadinho conosco, porque aqui no Arte Brasil você aprende coisas diferentes, novas e sempre com bastante qualidade. Até o próximo programa. E aí E aí E aí